Dentro dessa trajetória que completa 75 anos, alguns projetos do Tecpar ganharam destaque. Um deles é o Centro de Energia que serve de suporte para o projeto Smart Energy, ou Energia Inteligente, por meio de uma parceria entre governo, Estado e Tecpar. A iniciativa pesquisa qual a melhor opção de energia natural, seja do sol ou do vento, para implantar em empresas ou residências do Paraná. Você avalia quanto de sol, vamos supor assim, incide no painel e quanto isso gera de energia solar. Então com isso você consegue avaliar qual é a melhor tecnologia para aquela determinada região. Outro projeto importante aqui do Tecpar é este Centro de Ensaios Tecnológicos. O local reúne seis laboratórios que fazem análise desde os alimentos que vão para a melena escolar até avaliações de produtos da indústria paranaense. E também trabalhamos com a parte da ecologia, com ensaios ecotoxicológicos e avaliação dos influentes que são lançados pelas indústrias e da água para o consumo humano. Outro destaque do Instituto é a produção da vacina antirrábica, sendo o Tecpar a única instituição no Brasil a desenvolver essa tecnologia. Outro exemplo de ineditismo é o trabalho da Intec, a incubadora tecnológica de Curitiba, que ajuda empresas iniciantes a desenvolverem novos projetos de uma forma colaborativa. Aqui os profissionais contam com o suporte do Tecpar para caminhar e entrar no mercado de trabalhos. O Tecpar possui aqui diversos laboratórios que permitem você realizar ensaios, depurar produto, desenvolver produto e além das pessoas que assessoram a incubadora aqui. De acordo com o presidente do Tecpar, nestes 75 anos de atividade, o balanço do Instituto é positivo. Nós ampliamos a nossa atuação que já tínhamos em Maringá, nós tínhamos uma unidade em Maringá, nós temos três unidades hoje naquela cidade. Nós temos uma unidade nova em Ponta Grossa, que é o nosso laboratório produtor de medicamentos sintéticos, que é uma outra novidade na organização. Em breve estaremos produzindo naquela cidade medicamentos sintéticos para o SUS. Então um papel extremamente importante, que já foi no passado e continua sendo importante, a capacidade do Tecpar apoiar o empreendedorismo tecnológico inovador, dessa forma ajudar a criar empregos de maior valor agregado no Estado.